oi voltei, voltei galerinha do youtube, vocês achavam que eu tinha sumido né, sumirão, sumirão virada de ano aí teve essa estança toda aí, o povo viajando, gente chegando e eu tô pela aqui viu, eu tô pela aqui, tô ligado, tô ligado e hoje tô aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês aí ó, esse vídeo é falando sobre calça jeans feminina viu, calça jeans feminina, então, não pode fazer disso? deixe seu like aí embaixo no vídeo, comente, compartilhe com os amigos, com as amigas né, que esse vídeo é mais feminino né, mostra muito a calça feminina, vai ser só de calça feminina compartilhe com as amigas e se inscreva em nosso canal gente, ajude nós, se inscreva em nosso canal aí, nosso canal tá começando agora, vai ser em média de dois vídeos, é um vídeo por semana né então, se inscreva em nosso canal, ajude a gente, vamos começar o vídeo aqui, mostrando pra vocês aqui as calças jeans feminina viu, mostrando pra vocês as calças jeans feminina ó, essa calça aqui ó, calça da marca Talas, essa é preta né, ó, tem uma fiverrinha no bolso, show de bola, acabamento perfeito viu, acabamento perfeito ó essa aqui, custa em média de 72 reais, 72 reais, top demais, top demais, temos essa calça aqui ó essa coleção também aqui, é o coleção verão né, volta às aulas aí, tá começando né, a partir de março, final de fevereiro, tá, volta às aulas e você que tá precisando comprar aquela calça nova pra estar, pra estudar, venha pro lugar certo ó que calça linda, calça top demais viu gente vai marcar croque, é, top, top no mundo é calça top demais, você é calça uma mais linda do que outra ó uma mais linda do que outra é, então você aí, ó, que tá precisando comprar aquela linda calça, que essa aí top elegante no salto de calça que é vertibem vertibem 55,99 essa aqui ó 55,99 ó essa olha essa calça aqui ó cintura alta, essa é cintura alta, essa é modela a cintura já viu modela a cintura, deixa a mulher com a cintura fininha então venha pra 10 modas vem aqui conferir as calças aqui se você ficar em dúvida também você que não é da região você pode entrar em contato com a gente através do whatsapp 73 981 569 141 ó pra aqui essa aqui ó calça da cintura alta cós largo, né, cós largo dois botão né com excelente preço nós temos muitos modelos de calça jeans são mais de 200 modelos de calça jeans, né mas não temos como fazer o vídeo com todas porque vocês sabem lá falei que é um vídeo longo ó essa aqui também é cintura alta ó essa aqui, aquela que modela a cintura ó linda demais linda demais, né é uma mais linda que a outra eu tô ligado que tem muita gente que gosta de calça preta, né calça preta, ó ó eu mesmo gosto muito de calça preta essa é tamanho 16, juvenil ó a fiberinha que ele tem, tá vendo tem aqui atrás, ó linda demais, ó top top no mundo essa aqui é outra também essa é calça preta também mas já é adulto, né modelo adulto, ó botão nela ó show de bola, linda e o preço não se fala, viu eu não vou dizer o preço não se você quiser saber o preço dessa aqui pode perguntar aí embaixo essa aqui é boca larga boca de sino ó ó a fivelinha ó que top então aproveita, gente aproveita porque tá voltando as aulas aí ó, volta as aulas você está de férias aí compartilha com suas mães aí, ó mãe, ali na BR Modo tem umas calças lindas vai lá ver pra mim ó ó é top e veste bem, viu veste muito bem ó pra aqui veste top demais essas calças já a fivela que tem no bolso fica muito bonito essas calças no corpo fica show de bola fica show de bola temos essa aqui, ó modelo clara a calça, ó com com detalhe aqui na frente né com detalhe aqui na frente com detalhe no pé também ó parece que foi rolada ela eu acho que ela é rolada você usa ela assim e usa rolada dois modelos dois tiros você usa ó tem uma fivelinha aqui no bolso também ó show de bola essas calças top demais hein 49,99 calça de mulher barata porque aqui na nossa loja aqui a gente não tem calça nesse patamar de preço as calças na barra de feminino adulto no caso masculino é 75 reais e a feminino não tá de 49,99 pra você ver mulher tem que ver como tá ferrado ó calça linda ó opa aqui rasgada tá na moda essas calças rasgadas é sucesso de venda sucesso de venda essa aqui tem uma fivela uma fivela bonita aqui atrás ó top demais o botão reforçado botão show de bola bonita tem aqui essa também esse aqui é o jeans lavado né chamado jeans lavado essa aqui ó cintura alta aquela que modela o corpo da mulher ela modela ela define ajuda o definir o corpo da mulher ó a costura não se fala o acabamento é de primeira né ela é basicamente é estilo aquela calça básica é uma calça básica que veste muito bem muito bem mesmo temos essa aqui é três quatro botão essa é a quatro botão essa calça é linda essa calça quem veste não tira ela mais não só vai pagar porque ela é bonita viu ela é show de bola muito linda essa calça a cor não se fala né só pra isso linda demais ó tem uma fivela aqui também no bolso show de bola essa calça então gente só foi essas calças né separamos aqui poucos modelos de calça pra mostrar pra vocês mas um pouco de modelo que você já ficou por dentro já o que a gente tem né as calças femininas em média de quarenta e nove noventa e nove então você aí pode compartilhar esse vídeo com sua mãe sua amiga seu amigo e pra garela da família toda mostrando que tem um calça bonito aqui calça jeans feminina né adulto e compartilha além de compartilhar deixe seu like comente aí embaixo e se inscreva no nosso canal arruma a garela aí vamos se inscrever aí vamos ajudar a gente nesse canal aí vamos dar uma força aí e até a próxima viu valeu